E aí meus nobres, beleza? Vou lhe suavão aqui. Rapaziada, vim trazer aqui finalmente o guia de builds e matchups, né? Vou lhe suavão, vou deixar disponível para downloads, tá? Esse aqui é um guia que eu... Isso daqui é a primeira parte, eu ainda vou fazer um e-book, quer dizer, vou não, estou fazendo, só que ele ainda tá em fase inicial, né? Agora, ainda tô determinando aqui de fazer, mas esse guia aqui resumido, ele vai te ajudar bastante, porque ele... Por exemplo aqui, ó, matchup, né? Aqui, atrox, renga, clad, ele mostra exatamente qual é o item que você vai tratar, as spells que você vai utilizar, as runas, a habilidade que você vai maximizar no nível 1, Então, a habilidade que você vai maximizar na matchup, por exemplo, contra vene, você vai maximizar o seu Q, que é para aumentar o move speed. Contra bruises, tanques, né? Você vai maximizar o W, né? Em alguns casos o Q, quando o cara é muito escorregadio. Enfim, então eu terminei aqui esse guia, né? É uma foto, tá em PNG, e eu trago aqui as mais diversas builds, os starts, e vou deixar disponível gratuitamente para vocês baixarem, tá? E aí vocês vão poder baixar e utilizar sempre que quiserem, né? Caiu ali aquela flex, vai na top lane, não sabe build runa que você vai utilizar, as spells, vai tá lá, tá aqui tudo disponível. O e-book que eu ainda estou fazendo também vai ser gratuito, né? E vamos lá, né? Vamos ao que interessa, que é o link de download, tá? Rapaziada, é gratuito, né? Só que quem quiser disponibilizar aí, né? Fazer uma graça, uma doação, vou deixar aqui, ó, livepix.gg arroba, é, é, arroba, ó, barra, vou-lhe-suavão, e aí você pode se identificar, se você quiser, deixar uma mensagem e o valor, né? Qualquer valor, a partir de um real, vocês podem estar aí doando, beleza? É, doa quem quiser, fiquem à vontade. O link, é, eu vou deixar na descrição, é esse aqui, é um link encurtado, né? Ele vai ter um anúncio que é justamente por isso, né? Por ser um material gratuito que eu estou disponibilizando, eu quero de alguma forma tirar, né? Nem que seja aí um, um dinheirinho, né? Mas só pra valer mesmo, tá? Então vamos lá, aqui, ó, esse é o link, vocês vão entrar, eu vou deixar na descrição e no comentário. Vocês vão pra essa tela aqui. E aí, vocês vão descer aqui, a, né, a barra, vão pro final. Vocês vão clicar aqui, clica aqui para prosseguir, vai carregar essa tela, e aí você vai aguardar os 10 segundos. Se você clicar em qualquer lugar aqui da tela, vai aparecer um anúncio. Às vezes, aparece um capture, né, que é aquele pra você selecionar as imagens, né? Por exemplo, a, marque o hidrante, você vai lá e marca e confirma. Às vezes, aparece, vamos lá, carregou os 10 segundos, você vai clicar aqui em obter link. Só que você vê que não muda, ele, a CUDA ele não muda. Porque eu ainda preciso clicar em qualquer lugar da tela para aparecer o anúncio. Então, eu vou clicar aqui, ó, opa, às vezes ele, pode aparecer isso aqui, você volta, né? Clica aqui, aguarda aqui os 10 segundos. Eu já vou clicar em qualquer lugar aqui da tela, vai aparecer o anúncio, aí vocês fecham, tá? E aí, ó, vocês veem que já mudou, ele tá verde claro, verde escuro. Obter link. Aí pronto, você vai aqui para o Media Fire. E aí vocês vão fazer o download aqui, ó. Vou liçoar um guia de matchups. Ele vai em formato PNG, né? For o formato de foto. Faz o download, fecha aqui esse anúncio. Abre aqui o seu guia e pronto. Você vai poder utilizar ele aí. No momento, né? Ele tá totalmente atualizado. Tem aqui as runas. Pra quando você vai querer utilizar. Aqui tem o combo. Olha aqui, ó. Você vai utilizar o seu E, auto-ataque, Q, auto-ataque, W, auto-ataque. Isso aqui é o combo pra quando você for fazer os seus dive, beleza? E vai priorizar os skills W ou Q. Aqui, as opções de banimento que eu recomendo. Primeiro lugar, Jaxx. Depois, Fiora. Depois, Ilaoi. E aqui, a build atual, tá? Isso aí vai depender do meta. Se mudar, eu trago também uma atualização. Então é isso. Tá aí disponível. Ainda tô fazendo o e-book. Vou dar só uma préviazinha. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. Isso aqui é uma prévia, tá? Ainda tô fazendo. Atualmente tá com 23 páginas, né? Ainda não tá completa. Eu coloco aqui, né? Algumas matchups favoráveis. Outras ruins. Justamente aquelas que eu recomendei o banimento, tá? E aí eu detalho aqui as habilidades. Quando você vai querer priorizar a habilidade. A ordem de maximização. Deixo aqui detalhadamente as habilidades. As runas. Eu explico exatamente quando você vai querer fazer essa runa. Em que matchup. Por que ela funciona. Enfim. Deixo aqui tudo bem detalhado. Especificamente pra você que quer masterizar o Volibear. Ainda estou construindo aqui esse e-book, né? Ainda tenho que ajustar aqui a formatação, né? Que eu vou adicionando as coisas. Às vezes fica fora do lugar. E aí, assim que estiver disponível. Eu deixo igualmente o download. Beleza? Ela abraço. Beijo.